Igreja, Jesus vai voltar, Ele prometeu que vai voltar e é fiel e é contra as Suas promessas. E quando Ele voltar, como que a gente está se preparando para isso? Como eu estou me preparando para isso? Como vocês? Se a gente voltar hoje, como é que vai ser? Então, repitam na lenda dessa música, porque Jesus está voltando e é sério. Amém? Graças a Deus, pessoal. Graças a Deus. Na verdade, eu estou nervoso porque é a primeira vez que estou cantando aqui na Igreja Batista, mas estou feliz por estar aqui, conhecer amigos novos, pessoas maravilhosas. Estou muito feliz por estar participando aqui na Igreja Batista. Na verdade, é meu vírus, porque toda a minha família é batista. Eu tenho um primo que é pastor da Igreja Batista e eu retornei de onde eu tinha saído. E hoje estou aqui, graças a Deus, estou muito feliz com a Igreja. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos por me aceitar aqui no louvor. E eu gosto de mandar ver o louvor ao Senhor Jesus Cristo. Os sinais já se podem ver, que em breve virão. Seu amante e amor. Seu amante e amor. Amém. 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 Amém.